Cadê o bico? Cadê o bico? Cadê o bico? Cadê o bico? Achei o bico, papai! Olha o olho! Olha o olho, filha! Tadinha! Olha o olho! Vai ver de novo? Não, não, bela, tadinha. Vai ver, tadinha. Tadinha, tá com o zoninho aguado, bela. Maconha, neném! Bom dia, amor! Muito bom, muito paixão! Bom dia! Pode fazer muito, ver se ela fica confusa, né? É bom a gente brigar só quando ela tá fazendo coisa errada. Né, Tchutu? 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 Tchau.